Eu tô a paz de duas horas Que liga e vê Uma dose pra mudar minha vida Tá melhor que você tem Pra ver se com inspiração E onde para ela vem O empolzinho que falta Pra completar essa chamada Atenca aí, cê tá recaída, tá ligando aí Eu não tô nem aí, se sabor meu nome é sim E por tanto é que eu vi o seu me chama de bem sim Atenca aí, cê tá recaída, tá ligando aí Eu não tô nem aí, se sabor meu nome é sim E por tanto é que eu vi o seu me chama de bem sim Vem ver Uma dose pra mudar minha vida Tá melhor que você tem Pra ver se com inspiração E onde para ela vem O empolzinho que falta Pra completar essa chamada Atenca aí, cê tá recaída, tá ligando aí Eu não tô nem aí, se sabor meu nome é sim O importante é que eu vi o seu me chama de bem sim Atenca aí, cê tá recaída, tá ligando aí Eu não tô nem aí, se salvou meu nome é sim Importante aqui ao vivo, se eu te chamo aqui bem sim Cê tá recaída, tá ligando aí Eu não tô nem aí, se salvou meu nome é sim Importante aqui ao vivo, se eu te chamo aqui bem sim Eu não tô nem aí Eu não tô nem aí Por que não me fala, me vira a cara Cada vez que passo junto aqui, não entendo Todo esse veneno, que pura espalha Quando tem conversa sobre mim Por que sentis tanto rancor, que um homem que te amava e que queria e tu deixasses diz Fala tudo por favor Que mal te fiz eu, pra me tratar assim como um farrapo Um vagabundo, um pobre coitado, já não bastava ter matado o nosso amor Que mal te fiz eu, pra tudo por favor Que mal te fiz eu, pra tudo depois de me tirar a vida E quer me ver lucificado ainda Quando me bastasse a dor que eu, pra tudo por favor Te peço por favor Que mal te fiz eu, pra tudo por favor Que um homem que te amava e que um homem que te ama e te amava e te querido E deixa e se diz Fala tudo por favor Que mal te fiz eu, pra me tratar assim como um farrapo Um vagabundo, um pobre noitado, já não bastasse ter matado o nosso amor Que mal te fiz eu, pra tu depois vem me tirar a vida E quero ver você ficado ainda, já não bastasse a dor que o teu adeus deixou Que mal te fiz eu, pra me tratar assim como um farrapo Um vagabundo, um pobre noitado, já não bastasse ter matado o nosso amor Que mal te fiz eu, pra tu depois vem me tirar a vida E quero ver você ficado ainda, já não bastasse a dor que o teu adeus deixou Eu te peço por Deus, diga que mal te fiz eu Eu te peço por Deus, diga que mal te fiz eu Estou à beira da loucura, em quem mais me segura Estou fora da tua vida, eu já fui Quero a minha liberdade, posso até sentir saudade Sei que custa dominar o coração Mas meu amor não dá mais pra você, tanto faz, não está ninguém aí Eu quero a felicidade, saber que a verdade que gosta de mim Eu vou fazer um leilão, quem dá mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver, eu prefiro que seja você Eu vou fazer um leilão, quem dá mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver, estou aqui tão perto Eu quero reparte pra você Estou à beira da loucura, em quem mais me segura Estou fora da tua vida, eu já fui Eu quero a minha liberdade, posso até sentir saudade Sei que custa dominar o coração Mas meu amor não dá mais pra você, tanto faz, não está ninguém aí Eu quero a felicidade, saber da verdade, quem gosta de mim Eu vou fazer um leilão, quem dá mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver, eu prefiro que seja você Eu vou fazer um leilão, quem dá mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver, estou aqui tão perto Na remate pra você Eu vou fazer um leilão, quem dá mais pelo meu coração Eu vou fazer um leilão, quem dá mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver, eu prefiro que seja você Eu vou fazer um leilão, quem dá mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver, estou aqui tão perto Eu vou fazer um leilão, quem dá mais pelo meu coração Eu posso fazer um leilão, quem dá mais pelo meu coração A CIDADE NO BRASIL Se olha no espelho, será que você gosta mesmo de mim? Vai me dizer que era pra sempre, isso é amor, uma doce mentira. Uh, baby, mas quando está só, se pode de amor, roda a minha cama, chama o meu nome. Eu não quero tocar em você, baby, e fazer teu jogo vai te deixar louco. Sei que gosta, pensa, amor é do teu jeito, coração quebrado e orgulho inteiro. Amor, assim, já vai dizer adeus. Amor, é mais, a grande surpresa. Amor, assim, assim porque te amou. Amor, assim, já vai dizer adeus. 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 Amor, é mais, a grande surpresa. Viu, assim, a se morder de amor Ah, ah, assim, jamais dizer adeus Já vou ter mais a grande surpresa Viu, assim, a se morder de amor 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 E a minha paixão Viu, assim, a se morder de amor 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 E seu amor Viu, assim, a se morder de amor E seu amor em medo de trust Viu, assim, a se morder de amor Viu, assim, a se morder de amor Sempre sentiu, nada sentiu, na hora de amar Na hora de amar Na hora de amar Na hora de amar Você de lá E eu de cá Olhando o mesmo céu E distância cruel Assisto o tempo passar Tento me dispersar Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ter de novo A outra Só pensa em você Não tem Nenhum espaço Pra eu amar Alguém de novo Em mim Só existe você É nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que você me faz É nessas horas Que eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você Você de lá E eu de cá Olhando o mesmo céu Olhando o mesmo céu Que distância cruel Assisto o tempo passar Tento me dispersar Olhando o celular Metade do meu coração Metade do meu coração Só quer te ter de novo A outra Só pensa em você Não há nenhum espaço Pra eu amar Alguém de novo Em mim Só existe você É nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que você me faz É nessas horas Que eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você É nessas horas É nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que você me faz É nessas horas Que eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você De você De você De você Precisei de mil frases certas pra te conquistar Tinha uma só errada pra te perder E eu levei tanto tempo pra me apaixonar E um minuto só pra te perder Conhece alguém que jogou fora o diamante? Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante? Loucura, né? Mas eu troquei Coração me fala, como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes Uma loucura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora dorme conversa Conhece alguém que jogou fora o diamante? Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante? Por isso, né? Mas eu troquei Coração me fala, como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes Uma loucura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Coração me fala, como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes Uma loucura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora dorme com essa Agora dorme com essa Música Nunca imaginei a vida sem ti Nunca pensei que fosse um prazer Mesmo eu sei quem sou Depois que você se levou Nunca permitido, nunca me escondido Não é de sentir bem, não tem necessidade Me pedi pra você, eu sei E quando menos escolher Você fugiu de mim, ou você trouxe nada Acabou com a minha vida O silêncio é minha paná, eu não sei mais Quem sou sem você por perto É o caminho até o deserto Com o tempo que passou, você fugiu Te viu Digo que eu e você nunca acreditou Mas o tempo pra você foi eu quem sempre tinha Você saiu por aí E nunca mais voltou pra mim Mas você se uniu Como se eu fosse nada Acabou com a minha vida O silêncio é minha palavra Eu não sei mais Quem sou sem você por perto O meu caminho até o deserto Com o tempo que passou, você fugiu De mim O paz que eu busco em todos os corações O paz que eu tente, eu não quero jamais Você é a minha vida 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 Acabou com a minha vida O silêncio é minha palavra Você se foi Você se foi Acabou com a minha vida O silêncio é minha palavra Você se foi Você se foi Acabou com a minha vida O silêncio é minha palavra Você se foi Acabou com a minha vida O silêncio é minha palavra Você foi